Música Bom dia, boa noite, fala aí galera, beleza? Aqui é o Luz, bem-vindo a mais um vídeo E hoje estamos aqui em Clash of Duty Black Ops 3 O jogo que eu estou odiando jogar E bem, eu trouxe esse vídeo aqui Prontamente no mata-mata aqui no mapa fringe Eu andei jogando esse jogo por mais ou menos umas 8 horas Em modos diversos Teve aquele evento lá de modo bônus De coisas que até me interessou Mas são modos muito fracos Por exemplo, destruição Porra, aqui não é BF, cacete Destruição, captura bandeira Não, demolição, desculpa Captura bandeira Essas outras coisas Que eu conseguiria dar aquela upada rápida E bem, não me gostou tanto O jogo Sinceramente Me faltou muito Que merda, cara Sinceramente Eu não gostei do jogo Eu não gostei do jogo Não sei se Eu estou com a cabeça muito de Battlefield Na questão lá do Mas olha isso aqui, cara Isso aqui não tem graça, cara Você se mete num monte de Pula, cara Isso não faz sentido Aí você está aqui Você está andando nada Do lado do seu personagem E faz isso aqui, ó Puta que pariu, hein Que merda Não faz sentido As armas que você tem Pra você matar os caras Não estão dando Você não tem um feeling do hitmark, cara Você não tem um feeling do hitmark Sinceramente Jogo pior que esse Só tem um Advanced Warfare Ou O Ghosts, cara Puta que me pariu Olha isso aqui, velho As granadas estão em situação branca, mano Quem em sã consciência Bota um jogo com uma granada Em situação branca Caralho, mano Na moral Chega a dar raiva Porque o jogo completamente Ele é muito branco, cara Você reclama Porra A Infinity Ward faz jogos cinza Será que faz um jogo Completamente branco Você não consegue diferenciar muito bem Um tipo de coisa, cara É sinceramente É um jogo que Você tem que dar dois milis no cara Pra matar Aqui era de costas Aqui no CS, tá ligado Você tem que dar duas facadas Só que no CS Você tem que dar duas facadas rápidas Aqui não Aqui o cara rusha assim Um baixo do cara O outro rusha lá Um baixo do cara Quando você vê Ele já tá no meio de um Bagulho louco, tá ligado E não tem Muito Esse sentido Por exemplo Olha o cara Olha só O cara mirou em mim E começou a atirar Pra mim O cara simplesmente mirou E atirou, cara O cara nem sequer Pensou, cara Não sei se é o lag compensation Que é ridículo nesse jogo, cara Não sei Mas simplesmente Os inimigos Eles são Muito adiantados pra eles E pra mim Eles são muito atrasados Entende? Eu vou demonstrar aqui Por exemplo ali Calma aí Cacete Tô com aqui O meu especial Do Do Ruins Acho que é o único Que eu joguei É o único Que me deu vontade De jogar Até Olha isso aqui Olha esse Timar Que merda, cara Na moral Olha isso aqui O cara apareceu Por um mismo segundo Mas ó No jogo dele Ele atirou Ele atirou Esperou É sinceramente É uma coisa Que eu não entendo Nesse jogo Não entendo Simplesmente Eu acho que É uma babaquice Isso aqui, cara Tá pior Que Battlefield Hardline Na questão De desenvolvimento De gameplay, cara Porque simplesmente É uma gameplay Completamente ridícula Não tem Olha isso aqui, velho Eu miro Simplesmente Quando eu miro O cara tira a mira Eu miro assim Boa Sumiu a mira Não sei se é Alguma coisa do jogo Também Que quando você balança Muita mira Você perde a mira Você não tem O quesito A sua mira Simplesmente Olha isso aqui Ó Você vai ver O cara demorou Pixel O cara milhou No pixel E cara Eu vi o cara Por muito menos Que ele me viu, cara É um pouco Jogo É um pouco Joga, cara Peguei pelos meus amigos Aqui E não tô gostando, cara Não é de meu agrado Deixa eu cozinhar aqui A granada Só pra você ver Jogou Levei Levei esse cara Dambu Esse cara Esse é um Foda de cuzão Mas ó Os cara Campeira, velho Na moral Não tem graça Não é que nem Black Ops 2 Você tinha Completamente Um gameplay Rápido Fechado Que você Conseguia se movimentar Não, aqui A movimentação do jogo É Pulo Olha isso aqui Olha essas duas Automática O cara Vem pulando Por trás Não faz sentido Não faz sentido Simplesmente É um jogo Completamente Como o Merege Fala Aqui, meu amigo Rafa É um jogo Pra ter gente Broken É um jogo Que não vai Para um longo prazo Você não tem Se eu gostaria Fizer com esse jogo Tá cagado Tá cagado Você vai falar Porra Leu Você é fanboy De BF Não, cara Como disse Eu cresci No cacete Tem uma Sem intriga Olha Não é sem intriga É uma porra Negócio Mas cara Esse presente Vira um Eu vou falar É um Overwatch Com armas Com benchmark Horrível Tá ligado E PS No Overwatch Você se diverte Aqui você Fica puto Então Não 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 é um jogo Nada agradável Cara Tá Vou falar Os que eu gostei É um jogo Que ainda Continua Rápido É Você tem Todo aquele Quesito De ser Intuitivo De ter Um gameplay Rápido Mas Claro Vai ter aquelas Fares Ríspidas Que você tem Outra coisa Que eu penso Que é boa Até no jogo Eu gostei Desse novo Quesito Que eles colocaram Que não é só Apenas você ter Seu soldado Você ter Seu soldado Com Caralho Olha essa porra Aqui Olha essa porra O cara virou Uma borboleta Ele sai voando A moral Na guerra De verdade Que eu não sai voando Se você joga Aqui pra cima A mira Fica sendo Escrota Demais Fica Escrota Demais Olha isso Aqui O milho Não dá O hit O hit Kill Cara Você tem Que dar Dois milis Cara O que Mais acontece Em jogo Parece ser um jogo Muito rápido Com jogadores Muito acelerados Cara Olha isso Aqui Olha que porra Essa O jogo é muito acelerado O jogo é muito acelerado Você pode ter certeza O jogo é acelerado demais O que mais acontece Com o jogo acelerado Você tromba com pessoas E quando você tromba Com pessoas Exatamente Não acontece É o fator Battlefield Versão cataclísmica Velho E olha esse filho da puta Que não para de camperar Velho Olha só Só pra você ver a porra Também da conexão Do jogo que tem Velho Ao menos Tinha server dedicado Que funcionava Olha Olha isso aqui E não sou eu Olha meu ping Ali embaixo É provavelmente Esse é um boom Marcelo aí Que ele era o roxo E caiu 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 essa merda Caiu Você pode fazer aqui Porra Matrix maneira E caiu Cara Caiu Desvoltando Aqui o jogo Que deu aquela caída Tava esperando A conexão Dos servidores Voltar Sim Positivo Pensamentos positivos Sobre o jogo Cara Eu gostei muito Do jogo Ele Tá jogando aqui Totalmente no alta O game Totalmente Qualidades muito boas Não está em ultra Por conta Que eu estou gravando Porque ele estaria Totalmente travado Gravando aqui 100 FPS Tá cravadinho 100 FPS Aqui no frame rate Por causa do action E cara Ele roda muito bem É um jogo bem Optimizado Se eu falar a verdade Sim No começo O jogo Estava completamente Mal otimizado Para a memória RAM Claro Consumindo 13 Memória RAM Opa Tem a minha mira aqui E bem Aqui eu vou falar O ponto forte É a renderização É um gráfico Assim De qualidade muito boa Assim Um gráfico vívido Sim O jogo pode ser Bastante Mas é muito Também Da transparência Do mapa Sabe Uma das grandes Transformações Que eu gosto Desse mapa Aqui É que Você É Você pode Simplesmente Opa Olha o cara aqui Opa Peguei Feado Uma coisa Que eu também Eu estranhei Mas achei até Positivo É que alguns Controles Mudaram bastante Por exemplo Para mudar a arma Não sei se Isso existia Antes Mas Eu sempre usei Para mudar a arma O que Mas aqui O que Você usa Por exemplo Aqui As lanças Glatacionais Para dar O kill Em área Mas por exemplo Olha aqui Filha da puta Os mapas Eles são bem Colocados Eles são bem Feitos Você tem O esquema De você Nadar Tudo bem Nadar Pá É interessante Certo Você fez Aqui Parabéns Caralho Tinha um cara atrás Você fez Mas por exemplo Você Não tem Um mapa assim Que você nem era Porra Esse mapa É muito bom Não sei Olha o cara Ele tá planando O cara planou Ó O cara pulou 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 Cara Isso não Não deveria acontecer Por exemplo O cara dá um dash Assim Porra Isso é a coisa Você tá batalhando Com o cara A frente a frente Teco a teco Gun com gun Tá ligado O cara vai dar Faz isso aí É um pouco Muito assim Bichice Outra coisa Que eu não gostei Do jogo Que é o Enemy prediction Tá ligado Você não consegue Prever Quando o inimigo Tá indo Porque Simplesmente A forma que o gráfico Representa o inimigo O lag compensation Faz totalmente O seu inimigo Ser percebido Atrasadamente Não tem O inimigo É percebido Atrasadamente Com o teste Bankmark Bankmark De resposta Em mesmo tempo Em mesma sala Em servidor LAN Que você tem Por exemplo 5 milissegundos De conexão LAN Aqui São retratadas São muito São retratadas Muito ruins Aqui Por exemplo Olha essa Porra Ai Ele é Retratado Com Clareza Acho que o lag compensation Que era uma coisa assim Que todo mundo pedia As pessoas Tinha conexão ruim Acabou sendo Exagerada Acabou sendo Não tem o que fazer Acabou sendo E Acho que exagerou Demais Se vocês conseguiram Fazer isso Com um patch Exemplo No 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 battlefield Você tem muito isso Que é Você muda lá O Battle.net Battle.net Cacete Acho que Eu esqueci o O hit server Hit client Também você conseguia Mudar Que porra é essa Isso aqui Tomei um Negócio Foi uma Conquusion Não Conquusion não Aquele Flashbang É E Assim O O exato Tempo De resposta Ainda tá Bem atrasado Caralho Uma outra Coisa Que Eu Não Gostei Você tem Uma disparidade Muito grande De Você tem Armas Em níveis Confidenciais Por exemplo São Eu sei que eles quiseram Resgatar isso No Black Ops 1 Que era trazer Armas confidenciais E tudo Mas Acaba Não Não sendo Muito boa Tá ligado Porque Você Você Traz Você traz Um Leque De duas Armas Confidenciais No Black Ops 1 Pelo que eu sei Que eu me lembro Nas 12 Tinha a Dragon 9 Não é Dragon Beat Que você tinha que ir lá E você usava Assim Eu vou colocar Nota pro jogo Cara Você vai falar assim Pô Que review Merda É um review De uma pessoa Que joga Call of Duty Desde o Call of Duty 4 Cara Se eu pegar aqui Por exemplo Aqui Sou um cara Que simplesmente Leva o Call of Duty Bem a sério Tá ligado Eu tenho aqui MW3 MW2 MW1 Agora Não sei onde é que tá Eu acho que eu Eu perdi Mas eu tenho que ser o Game of the Year Cara Eu simplesmente Eu gosto do jogo Eu tenho uma simpatia pelo jogo Mas o que me acontece O Battlefield É minha casa Entendeu É onde eu consigo me sair muito bem Aqui o jogo é muito corrido Sabe Mas Minha nota geral Pro jogo Em termos de evolução Eu daria um 2 Eu daria um 2 Ele quer seguir uma razão de mercado Mas não consegue Cara Não é uma razão de mercado Que seria muito agradável É uma razão de mercado Que tá cansando Esse negócio futurístico Você viu o Infinity Warfare Man 2.300.000 dislikes É uma coisa assim Maçante Se eles quisessem evoluir Evoluíssem em termos de jogabilidade Que jogabilidade Eu vou dar uma nota Menos 1 em evolução O que eu vou dar Uma outra nota Gráficos Em termos de evolução Um gráfico A evolução foi de 20% em gráficos Eu dou Minha média Mas Eu também queria fazer Assim Questão de mapa Os mapas estão mais construídos Que o Advancer do Warfare e o Ghost É uma coisa melhor Mas porém Não estão muito bem construídos Que nem o Black Ops 2 Não são mapas Fáceis de você Atacar Defender Os modos de jogo Que não são Tem deathmatch Estão bem mal feitos Estão bem difíceis De você conseguir Fazer Você depende Muito Do seu time E vamos lá Times nem sempre Quase nunca são bons Entendeu E o jogo Ele simplesmente Não é aquelas coisas Então galera Se você gostou do jogo Se você gostou do review Vamos lá Um beijo Um beijo Um queijo E até a próxima Falou Um beijo Um beijo